Entre os intercessores da Jornada Mundial da Juventude, uma mártir brasileira se destaca. Viveu apenas 12 anos, tempo suficiente para praticar a fé, a obediência e a pureza. Nesta reportagem você vai conhecer a história da beata Albertina Berkenbrock. Uma história interrompida na terra por um ato violento, mas iniciada no céu através da luta pela pureza. Com apenas 12 anos de idade e coragem de gente grande, Albertina Berkenbrock, catarinense de São Luís, interior do estado, defendeu a fé em Deus através do desejo de conservar-se virgem. Nascida numa família católica e educada com os valores cristãos, desenvolveu desde cedo um amor especial por Deus. Sobre a Eucaristia dizia, O dia da minha primeira comunhão foi o mais belo da minha vida. Amor que mantinha ao receber com frequência Jesus Eucarístico. A jovem rezava sempre orações marianas e confiava a sua alma e salvação à intercessão de Maria. A vida de Albertina foi sempre muito simples. No dia a dia viveu virtudes que a tornaram mais íntimas de Deus. Na simplicidade do trabalho da roça, na ajuda aos amigos mais pobres, numa vida de oração transformada em atos de amor ao próximo. Mas assim como na história dos santos, Albertina não se prendeu a esta vida. Caminhando na terra, manteve o coração no céu. Céu que inspirou a entrega, que a fez livre para escolher pela vida que não passa. Olhos fixos no céu, que deu forças e fez com que uma menina tivesse atitudes de uma mulher forte, madura. Aos 12 anos de idade, enquanto caminhava sozinha em uma propriedade rural, foi surpreendida por um amigo da família, que tentou violentá-la. Albertina resistiu à tentativa de estupro para preservar sua castidade. E por não ceder, acabou morrendo degolada. O corpo manchado de sangue, mas a alma limpa, pura. Depois da morte, considerada martírio, a fama de santidade de Albertina ultrapassou as fronteiras do pequeno vilarejo brasileiro e chegou ao Vaticano. Muitos milagres foram atribuídos à intercessão da jovem, que em 2007 foi proclamada de ata. No local onde foi encontrado o corpo, moradores construíram uma capela, onde muitas pessoas pedem a intercessão de Albertina. A santidade de Albertina foi assim, bem real, vivida no dia a dia. É justamente por mostrar que é possível viver os valores evangélicos, mesmo sendo jovem, que a Beata Catarinense foi escolhida como intercessora da Jornada Mundial da Juventude.